O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, está hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o primeiro encontro com dirigentes dos órgãos do Poder Judiciário do Estado. O objetivo é ver o diálogo com advogados, defensores e Ministério Público e ampliar a integração do Poder Judiciário. Pela manhã, o ministro se reuniu com magistrados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Dias Toffoli também participou da entrega da reforma da Escola Estadual Lino Vilachá. O colégio foi reformado com recursos de dois projetos do Poder Judiciário. O Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade é executado e custeado por presos de Campo Grande e já reformou 11 escolas por meio de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado. Ainda hoje, Dias Toffoli deve participar de reuniões no Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal da Terceira Região e Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O Mato Grosso do Sul é o 17º estado a receber a visita do ministro.